Olá, minha gente! Eu sou a Rosiana, Ziana Moray, e a pedido da professora Paula Botelho, eu vou ler pra vocês um poema que se chama Receita de se olhar no espelho. Se olhe de frente, de lado, de costas, de cabeça para baixo. Pinte o espelho de azul, dourado, vermelho. Faça caretas, ria, sorria. Feche os olhos, abra os olhos e se veja sempre surpresa. Quem é você? Eu sou poeta, trabalho com as palavras, com os sentimentos, com todas as sensações, com tudo que existe na vida, com todo esse material eu fabrico meu poema. E ele, assim, os poemas e a poesia, elas dão sentido para o meu nome. Um beijo grande para todos vocês!